Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que for assistir esse vídeo Quero mostrar pra vocês aqui mais uma dica que eu vou dar quando começa a alvenaria Aqui no meu caso eu já fiz as cabeças da alvenaria, já tá em prumo Eu só vou dar uma dica como que se deve esticar a linha pra fazer o fechamento da primeira fiada de tijolo embaixo Vou mostrar aqui como é que eu trabalho, com duas linhas galera, olha só Aqui, ó, que é a cabeça do tijolo né, a boneca já comecei já, já tá em prumo, já tá até iniciada, não tem nada Aí aqui ó, pra mim fazer esse fechamento da alvenaria aqui, o que é que eu faço? O primeiro tijolo, eu uso uma linha em cima né, que é na face normal que a gente trabalha E uma na face de baixo, por que disso? Porque aí a gente não precisa estar trabalhando toda hora com prumo Na primeira fiada, no primeiro tijolo Como aqui já tá em prumo, desse lado já tá em prumo Ele já vai ficar automaticamente em prumo aqui Aqui, quando a gente já é, no caso meu caso já sou, já tem o costume, se eu quiser trabalhar normal assim, sem precisar dessa linha, eu trabalho Só que dá mais um pouco de trabalho, pra quem tá começando, o ideal é trabalhar assim, ó Que ela vai ficar em prumo 100%, tanto a linha de cima, como na linha de baixo, entendeu? Eu vou mostrar como é que eu faço, entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui o resto Olha que aí galera, eu tava falando pra vocês, ó Prumo, ó Aqui já tá faceando, a de cima normal, quando a gente trabalha já E a de baixo também, ó A gente vê como tem uma variação, ó Agora sim, a linha solta, ó A linha solta, tanto na de cima, como na de baixo Tem uma variaçãozinha, como a gente, se a gente não usar Só no prumo, dá sempre uma diferencinha, então a linha é melhor Trabalha mais prático, mais rápido Entendeu galera? Aqui é só seguir Continuação, faceando na linha de baixo e na de cima O tirolo automaticamente já vai ficar em prumo, porque lá já tá em prumo Entendeu? A cabeça que já fez já tá em prumo Bem mais prático e rápido, principalmente pra quem... Essa dica é mais pra quem tá aprendendo Não pra quem já é profissional que sabe disso Mas pra quem tá começando agora Essa é uma dica boa, tá? É isso que eu queria passar pra vocês Olha, a perfeição da parede, alinhadinha, ó Primeira fiada, como é que fica, ó Olha lá, não sei se tá dando pra vocês ver legal Amar o pé da parede embaixo Alinhadinha, ó E aí, o jeito que tá em cima, tá embaixo Isso aí fica top na hora da gente embolsar Fica muito bom, certinho a parede E aí, o jeito que tá trazendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto